Barroso e Moraes têm um diálogo ríspido. O Barroso mete um perdeu-mané para o Xandão. O Xandão entra numa histeria e começa a brigar com todos os juízes da Suprema Corte. Porque parece que o Barroso é o dono da bola. E o dono da bola não aceita ficar de fora da brincadeira. Ele acha que ele tem que ter a decisão monocrática, como tem tido nos últimos anos. Esse que é o problema. Eles têm dado tanta corda para o Xandão de Moraes que agora ele se sente dono do STF. E ninguém pode discordar dele. Dare you! I dare you! Discordar do Xandão de Moraes. Ele entra nessa histeria e começa a brigar com todos. Mas no final do dia, perdeu mané. Eu sou o Fábio. Se você não entendeu o que aconteceu ainda, entenda agora por que a histeria do Xandão de Moraes ali na Suprema Corte. Também vamos falar sobre uma matéria do Alexandre de Moraes dizendo que esses grupos de extrema estão usando rede social para propagar a mesma coisa que fizeram os nazistas. Ué, está falando do Lula? Está falando do Lula? Olha, será que ele está falando do Lula? Vamos falar sobre isso também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível para entender o que está acontecendo. Olha esse vídeo aqui. Ministro André mantém a posição pelo... Perdão? Pelo 16. Ministro Alexandre de Moraes mantém a posição pela... Não 16. É, mas eu, presidente... Eu gostaria aqui de reiterar... Esse precedente é desastroso com todo o respeito à maioria formada. O Supremo, por maioria, entendeu que houve desrespeito à soberania popular, que houve desrespeito ao sistema representativo. E, como lembrou o ministro Flávio Dino, nós vamos manter sete deputados federais que não foram eleitos. Eles não foram eleitos. Nós... Que foram eleitos pela regra de Estado de Vigor quando teve a eleição. Perdão, presidente. Nós, nós todos aqui, por maioria, o plenário, decidiu que eles não foram eleitos. Quando eles foram eleitos, o caso de vigor é essa regra. A única coisa... Você está retroagindo. Mas a regra que vigorava na época era essa. Presidente, essa é a opinião de Vossa Excelência. Nós estamos mantendo candidatos que juntos tiveram metade dos votos dos demais, apesar da maioria ter dito isso. Se estamos aplicando o artigo 16, abrindo a possibilidade, a partir de agora, de qualquer mini-reforma, qualquer mini-reforma que seja publicada dias antes do ano eleitoral, do anualidade, nós simplesmente vamos lavar as mãos, porque só para a próxima eleição. Para a próxima eleição, essa regra pode mudar de... Essa mesma regra, essa regra idêntica, o Congresso pode, faltando três dias para as eleições de 2026, ele edita igual, só que ao invés de falar 80-20, fala 82-21. Aí vai entrar com outra ação direta. Não vai dar novamente porque não pode. Então, realmente, o perigo do precedente é muito grande. Eu afasto o 16 e não o modulo, presidente. Apenas eu observaria que uma mudança de regra antes das eleições é diferente de uma mudança de regra que importa na destituição do mandato de um deputado eleito pela regra que vigorava e diplomado pelo TSE. Então, vai ficar na mão do relator. O relator se colocar antes da eleição, tudo bem. Se o relator não coloca antes da eleição, é algo absolutamente subjetivo. Mas eu, honesto e sinceramente, acho que depois que se sabe quem ganha e quem perde, quem é beneficiado e quem não é beneficiado, é muito mais delicado. Responde para a gente. Perdeu, mané. Não há mola. É sério. Perdeu, mané. Não adianta ficar todo nervosinho. A verdade, eu vou tentar simplificar para você tudo o que aconteceu nesse vídeo. O Alexandre de Moraes, pensando que ele é o dono da bola, ele simplesmente quis que a palavra dele fosse a palavra. Ele tem que vencer. Ninguém pode discordar com ele. Ele disse e pronto. Todos têm que retirar o voto e concordar com ele. Ou todos estão errados e ele está certo. O que acontece? Sete deputados seriam caçados. Porque, na minha opinião, todos os sete eram de direita. Você já reparou que os mandatos do Alexandre de Moraes, eles acontecem depois de algo. Por exemplo, o capitão foi preso hoje. Ele se candidatou à prefeitura. O Ramagem teve a polícia batendo na sua porta. O negócio do Aibim, que ninguém fala mais, porque descobriram que a Aibim agora está envolvida com o Lula. Eles param de falar. Você já reparou essas coisas? Quem matou a Mariela, como chegou pertinho do PT, parou de falar. Aibim, o Aibim, 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 Aibim. Chegou perto do Lula, parou de falar. E aí o Ramagem, que tinha esse candidatato, já sabíamos que ele ia entrar para candidato à prefeitura. Já não pode mais. Quer dizer, já começam a atacar. Aí o Carlos Jordi, vou entrar para a prefeitura. O fake news ali, que faz a polícia pedral bater na sua porta. É engraçado, né? E esses sete deputados, que são eleitos, eleitos pela regra do jogo que tinha. O Alexandre de Moraes muda a regra do jogo e quer tirá-los. Os sete de direito. Engraçado, né? É tipo assim, vou te explicar para você. Aqui na Califórnia, onde eu vivo, ano passado, ou dois anos atrás, fizeram uma lei que é o seguinte. Todas as casas novas, ou reformas, a reforma tem que ser mais de 50% da reforma da casa, que forem feitas, você não pode construir uma chaminé que use madeira verdadeira. Todas as chaminés de agora em diante têm que ser feitas elétricas. Ou seja, na minha casa, nós temos uma chaminé de madeira. Quer dizer que eu estou quebrando a lei? Não, aqui nos Estados Unidos eles usam o termo grandfather. Quer dizer, grandfather seria eu, eu foi, a lei foi avosada. Mais ou menos assim, não seria como seria a tradução em português. Mas, por exemplo, eu tenho a minha chaminé antes da nova regra do jogo. Então, se a lei foi feita dois anos atrás, a lei, ela conta para todas as casas construídas de agora em diante. As casas que foram construídas antes disso, elas não estão baixo essa lei. Então, o que acontece? A mesma coisa. Esses sete deputados, eles foram eleitos com a regra do jogo existente. Então, o Alexandre de Moraes, ele muda a regra do jogo porque ele é o dono da bola e ele quer deixar essas sete pessoas fora do jogo. Por quê? Porque, na minha opinião, são de direito. E esse que é o problema. Então, os outros juízes discordaram com ele e outros também. Ele não foi o único votar contra isso. Então, teve outros juízes que votaram com ele. Mas esses outros juízes aceitaram que a maioria, a democracia, venceu. Ele não. Ele não aceitou. Porque ele não aceita muito as questões democráticas. Ele quer situações sempre autocráticas. Sempre ele toma decisão de tudo para tudo. E aqui nós temos uma outra matéria falando sobre ele. Eu quero que você pense nas palavras dele e veja se ele, sem querer, querendo, não está falando do Lula. Moraes diz que extremistas usam métodos nazistas nas redes. Quem é que disse que Israel estava sendo como o holocausto? Estava causando como que um holocausto em Gaza? O Lula. Então, Moraes está dizendo que o Lula usa métodos nazistas depois de que o Lula fez a crítica que isso não foi crítica, foi um ataque depois que o Lula, o amaldiçoado ele cometeu esse crime de dizer que Israel estava cometendo um holocausto a Gaza. Aí o imbecil, o amaldiçoado, disse eu não falei holocausto. Eu nunca usei holocausto. Isso é fake news. O que eu falei foi que Israel está fazendo o mesmo que Hitler fez aos judeus. Cara, ele é um poço de idiotice. O mesmo que o Hitler fez significa holocausto. Então, ele falou isso. Holocausto. E depois da fala do Lula vários esquerdistas entraram no sentimento antissemita. E as redes sociais estão cheias de ódio. Ódio aos judeus. Ódio a tudo isso. Pessoas duvidando do holocausto. Pessoas duvidando da quantidade de judeus mortos. Cara, pessoas dizendo ai, olha, os judeus falaram que foram seis milhões. Será que a gente sabe mesmo? Pessoas grandes dentro dessa extrema esquerda lulista, extrema esquerda do amaldiçoado do Lula. Então, aqui, se o Alexandre de Moraes fosse alguém que realmente se preocupasse com a democracia, que realmente se preocupasse com o país, com fala de ódios, ele teria criticado o Lula. Porque o Lula, sim, tem propagado esse ódio. Vamos botar aqui mais um pouquinho da matéria. Olha só. Ministro do STF, Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, disse uma tese para o concurso da USP, da CUSP, que o populismo digital extremista, quer dizer, a extrema esquerda, só pode ser, só pode estar falando deles, faz o uso dos mesmos métodos de regimes nazistas e fascistas. O único grupo que eu vi até hoje fazer uso de métodos de regimes nazistas e fascistas é o Lula. porque o Lula propaga o antissemitismo e isso é muito sério e nós precisamos abrir a nossa mente sobre isso. Abrir a nossa mente sobre isso. E também, nós temos essa matéria aqui. Dá o seu joinha, galera, compartilha com seus amigos e vamos tentar. A gente tem uma meta de chegar a 100 reais todos os dias. Vá no nosso Pix, doe e ajude o canal. Tá bom? Vamos lá. Olha isso aqui. Lesa Pátria. Atacadistas são presos por financiar acampamento no quartel general. No QG. Nas portas dos quartéis. Ou seja, basicamente, os atacadistas estão presos porque eles deram água, alimentos para pessoas que estavam na porta do quartel. agora você me explica como que isso é um crime. Vou tentar fazer um resumão aqui. Digamos, três pessoas passam em frente à sua casa e você dá uma banana para cada um. Essas pessoas pegam a banana, vão e roubam um banco. E aí você é preso porque você deu a banana para essas pessoas roubarem o banco. Cara, é inacreditável o contorcionismo jurídico que tem que ser feito para culpar pessoas, prender pessoas que deram água e alimento a pessoas que estavam em frente à porta do quartel. É um contorcionismo assim que não tem cabimento. Vocês sabem que eu sempre disse para vocês não irem para a porta do quartel. Vocês sabem que eu sempre falei para vocês que o dia oito daria merda. Mas só que não tem nada de errado uma pessoa dar água, dar alimento para pessoas que estavam ali durante um mês, dois meses, três meses. Isso é uma ação de caridade. Isso é uma ação de ajuda. Você não está dizendo que essas pessoas devam sair ou ficar ali. Você não está dizendo que essas pessoas devam ou não ir para Brasília. Você não está dizendo que essas pessoas devam ou não quebrar coisas ou não. Você está simplesmente dando alimentos a alguém que está com fome. Esses são fatos. Nós não podemos ter uma justiça que possa prender uma pessoa lendo o pensamento delas. Pensamento. Isso é uma coisa ridícula. Ridícula. Que nós vemos acontecendo no Brasil. E o que a gente tem? A gente tem no Brasil hoje a grande mídia que faz esse jogo nojento deles. Por exemplo, um jornalista da Globo falou assim, pensa comigo, lembra disso? Ele disse que a defesa do Bolsonaro é que Bolsonaro disse que não existe golpe sem ter tanque, armas, etc e tal. Aí ele disse que para dar golpe não precisa ter tanques, não precisa ter soldados. Você dá golpe sem nada disso. você simplesmente faz isso, isso e fez o contorcionismo. Aí o mesmo repórter, o mesmo jornalista, ele diz que o Brasil não é uma ditadura. Não existe ditadura no judiciário. Me mostre aonde tem pessoas com unhas arrancadas. Mostra onde tem hematomas. Mostra onde tem pessoas desaparecidas para que haja tortura. Cadê a tortura? Se existe uma ditadura judiciário, existe a tortura. Existe o pessoal sem unha, pessoal desaparecido. Aí você fala, é mesmo? Então, para o golpe não precisa de tanque, mas para a tortura precisa de alguém arrancar a unha? Você está vendo como é que o jornalista ele se contradiz? Existe tortura. Na verdade, tivemos pessoas que morreram na papuda. Só para você ter uma ideia. E pessoas estão sendo psicologicamente torturadas. A tortura não precisa ser simplesmente o arrancar unha. Isso aí é a tortura do século passado, meu filho. Isso é a tortura do tempo medieval. Nós estamos falando uma tortura renovada. é uma tortura psicológica. É uma tortura que você vai prender sua família, que você vai ficar preso para sempre, nunca vai ver seus filhos. Existem vários métodos de tortura. Aqui nos Estados Unidos nós tivemos o problema do waterboarding. Quer dizer, as pessoas botavam um pano na cara da pessoa e jogavam água. Então, essa pessoa, ela, na cabeça dela, ela tinha um pressentimento que estava morrendo afogada. Ainda que era somente na mente da pessoa, é uma tortura. É um tipo de tortura. Então, você vê que esses jornalistas, eles estão simplesmente fora de uma realidade. Fora. Eles se contradizem. O golpe não precisa de tanque, mas a tortura precisa que você arranque unhas. É um absurdo. É um absurdo o que nós vivemos hoje. Mas, ao menos, hoje, nós podemos dizer perdeu Mané. Perdeu. Fico todo histérico, todo nervosinho, todo chorando. Foi bom demais ver o Alexandre de Moraes todo nervosinho e recebendo a resposta do perdeu Mané. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo editorial. Tchau, tchau.